Muito bem, vamos então para o nosso último tema, que é oportunidades dentro de concessões e PPPs. Eu gostaria que vocês fizessem uma pequena abordagem sobre essas principais oportunidades que vocês enxergam cada um na sua respectiva área. Bom, vou começar aqui do meu lado. Eu acho que as oportunidades estão aí, os projetos estão postos, mas eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de desenvolver, e é uma indicação, a gente viu no lançamento desse programa, uma indicação de que o mercado de capitais, ele vem a somar no esforço de financiamento, principalmente ao BNDES, e eu acho isso muito importante. Eu acho que esse é um recado importante para o mercado. Se a gente conseguir fomentar o mercado de capitais, eu acho que aqui no Brasil, para projetos de infraestrutura, num primeiro momento, eu acho que isso vai ter um efeito multiplicador muito importante para a sociedade e para o próprio mercado de capitais em si. Eu acho que se conseguimos, nesses projetos, incluir nos estudos de viabilidade econômica e financeira a participação efetiva do mercado de capitais, eu acho uma oportunidade muito boa para que os projetos no futuro sejam mais facilmente assumidos pela iniciativa privada. Eu acho que é uma oportunidade única que a gente tem, teve uma indicação importante do BNDES, ele não sai, como se imaginava, ele não sai totalmente do cenário, ele vai ser um intutor desse mercado, e eu acho que é muito importante. Aí a gente vê que uma das grandes críticas que existiam no mercado de capitais não existe o mercado secundário. Então, quer dizer, com isso pode ser que fomente uma criação importante para esse cenário. Mário Zudato. Eu acho que já há hoje uma percepção tanto do mercado quanto das áreas de governo. Eu acredito que o movimento do governo federal está sendo positivo. Nós não tínhamos a experiência de PPP clássica dentro do governo federal. Nós tivemos um caso único, depois estamos desenvolvendo aí outros. Eu acho que as administrações estaduais estão bastante envolvidas nesse tema, seja a concessão, seja a PPP. E, recentemente, houve um grande movimento por parte de municípios, embora sejam projetos menores, mas são formas de você modernizar a administração pública naquilo que é tangível para o cidadão, de forma que você consiga prestar o melhor serviço na POM, ter a continuidade desse serviço melhorado, investido, totalmente modernizado. Então, eu diria assim, a provocação, ela às vezes surge como um grande programa, como surgiu agora do governo federal, surge com programas pontuais, nos casos isolados, mas cada vez mais esse tipo de movimento vai acontecer na provocação pelo próprio setor privado. Eu acho que hoje não há um limite muito claro daquilo que seria apto a entrar como parceria POM privada ou concessão, mas o espectro é muito grande. Eu acho que a própria percepção do empresário brasileiro também mostrou que ele precisa ter parcerias com outras áreas, não só setores de construção, setores de prestação de serviço, mas buscar setores na área financeira, fundos de investimento, setores estrangeiros. E esse é um movimento que eu acredito que não tenha volta. Muito bem. Maria Eduarda, suas considerações? Bom, acho que onde existe carência e déficit existe oportunidade, mas o mundo também é cercado de restrições. Então, esse ano, nós identificamos restrições, tanto do ponto de vista do governo, em termos fiscais, e restrições de financiabilidade de algumas empresas, como foi dito aqui. Daí, acho que as concessões são priorizadas, no lugar de PPPs, e em setores onde o retorno é evidente, vão sair primeiro. Então, aeroportos, rodovias, saneamento, acho que são setores de oportunidade. Elias, por favor. Bom, eu vejo um amadurecimento nesse... Apesar de a gente já ter 10 anos de PPP, eu vejo um amadurecimento por parte do governo muito grande, e principalmente do governo local, governo municipal. A gente vê uma porta aí, não olhando só o Pio, eu começo a olhar muito mais o desenvolvimento das médias cidades, até das pequenas. Eu tenho a oportunidade agora de renovar a cidade, de trazer uma readequação urbana, de olhar como eu posso criar essa cidade, quer dizer, que tipo de infraestrutura. Eu começo a ver o consórcio entre cidades, quer dizer, elas se abrassando e vendo a necessidade de o que nós podemos fazer juntos. Essa parceria não está sendo só entre público e privado, mas o próprio público dando a mão um ao outro para ver, olha, nós podemos construir algo juntos. Quer dizer, esse mercado novo não vai só trazer investimentos, mas vai trazer um novo olhar de como a gente quer a sociedade. E aí, Tomás, onde estão as oportunidades? Então, juntando um pouco de tudo que a gente falou, eu enxergo esse vazio que a Maria Duda colocou. Eu acho que onde existe gap, você pode preencher. Então, é um mundo de oportunidades que a gente tem. Nessa área de infraestrutura, nós temos uma defasagem muito grande. Temos que ter uma sabedoria de administrar a ansiedade e o gap, né? Agora, eu reputo extremamente importante a presença do mercado de capitais por conta de que a atratividade do mercado brasileiro para índices de rentabilidade é muito grande comparado com o mercado, o que esse mercado de capitais está obtendo no resto do mundo. Então, o veículo de entrada, um título de base imobiliária que possa ser negociado no mercado secundário vai dar uma dinâmica e uma amplitude muito grande para todas essas propostas que o governo está colocando aí na mesa. O amadurecimento do setor traz essa possibilidade de capilaridade. Essa coisa que você está falando dos municípios, né? Diversos municípios estão falando de parcerias na área de eletrificação urbana, na área de saneamento, estão fazendo concessões. Então, está existindo um amadurecimento do setor privado, está existindo um amadurecimento do setor público e isso converge para uma nova modelagem de trabalho. O mundo cresceu nas grandes crises, nas grandes guerras, onde a inovação, a produtividade, a inteligência e a criatividade ocuparam os espaços daquilo que estava sendo um lugar comum. Acho que a gente tem, nesta crise, uma oportunidade de crescer e de amadurecer e de que o país se insira novamente na comunidade global. No Brasil, ficou muito a parte da comunidade global. Nesses últimos anos, nós nos afastamos da economia globalizada e agora é uma oportunidade. Nós vamos precisar atrair capitais estrangeiros, modular a nossa forma de tratar para poder que esse capital entre. Eu queria agradecer, em nome do Urban Deal e da Urna, a presença de vocês e fiquei muito feliz com essa nossa conversa e esse nosso bate-papo.